Fala pessoal, aqui quem fala é o Nathan, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo do multiplayer completo de Battlefield 1 E vamos jogar aqui o mata-mata em equipe, vamos que vamos Ah, esse polotão tá cheio Ok, vamos entrar no bravo Excelente Já vou testar a sniper Vamos que vamos Tá, essa mensagem xarope ainda, mas tudo bem Ali, ó, tô vendo, tô vendo Ô Ô, papai, quase, hein Nossa, velho, bobeei ali, hein Bobeei ali, mas tudo bem Eu tinha resetado o meu Xbox One para não aparecer mais essa mensagem chata Mas tudo bem Tudo bem Eu não vou resetar de novo não, porque senão vai me dar um baita de um trabalho E eu já comprei a versão final do jogo Pra mim vai liberar no dia 21, então De boas Vamos tomar muito cuidado Aqui, aqui, aqui Aê, papai Matei, matei Opa Ah, droga, droga, droga Ah, não Tudo bem, tudo bem, tudo bem Estou gostando dessa categoria Opa Battlefield 1 tá muito bonito Ah, tem gente que morreu aqui Peraí, cadê? Aqui, aqui Ah, já morreu Então tudo bem Eu tenho que tomar muito cuidado Ah, não, não, não Estou começando mal Minha primeira partida, tudo bem Sabe, eu não vou Ficar estressado Não vou dar rage, não Só vou jogar com calma Só isso Nossa Caraca, velho Ah, não Alguém me ajuda Alguém me ajuda Vou sair daqui Vou sair daqui Isso Beleza Vou subir Subindo aqui Na emoção Ai, ai Isso dói Fica da mãe Os inimigos quase ganharam Agora Agora pode segurar Danada É isso mesmo? Como assim, velho? Isso daí é novidade pra mim Ah, eles estão bem em cima do respawn Que isso Que isso E aí Sacanagem O negócio Desse Vai da frente Ae, matei Uh Jogo bonito Opa Tentou me matar Mas se ferrou Vamos com cuidado Aqui, aqui Ó, 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 ó 45 Matei Ah, não Ele já me viu Matei Boa Mitagem Recarrega 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 Fica Sussa Ó, ó, ó Opa Papai É assim que se faz É assim que se faz Ó, ó Oh, delícia Vai, vai Ai Não, não Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ah, não Morri Morri Mas que delícia de kill, velho Não, delícia de kill Delícia de kill Não, não Sensacional Morrendo assim Até eu fico feliz É isso Tá dando certo A minha estratégia Tá muito fácil De usar sniper No Battlefield 1 Muito fácil Vou tomar cuidado Eu vou parar Esse lado Opa Vou parar Esse lado Nossa, velho Se eu soubesse Que ia sair dois Tinha atacado Logo a danada Peraí Deixa eu ver Se eu consigo pegar eles Ah Vou conseguir pegar Não vou dar muita atenção Pra eles não A gente vai vencer De qualquer jeito Pelo que eu tô vendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dando aqui Aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Aí, matei Matei Boa, papai Ah Perdemos Tudo bem, tudo bem Bem, pessoal Só foi uma partida rápida Só para vocês verem Como que tá o jogo 8 barra 7 Minha primeira partida No Modo online Da versão completa Do jogo Eu fiquei feliz E a trilha sonora Tá impecável Eu gostei Eu gostei Já comprei a versão final Então Vamos que vamos, né Porque esse jogo Promete bastante E eu vou trazer com certeza Esse jogo aqui no canal E é isso, pessoal Não esqueça de deixar Seu gostei Muito obrigado Pela atenção de todos É isso aí Vamos indo Beleza E valeu Pessoal, pessoal, pessoal Pessoal Não encerra esse vídeo ainda Pois Agora estou trazendo Conteúdo extra Para vocês Da minha segunda partida Oficial De Battlefield 1 Em sua versão final Eu espero muito Que vocês curtam Essas kills Que eu fiz E é isso Vamos que vamos E já vai colocando Seu dedo no like Pois vai ajudar Bastante o canal E também Vai ajudar bastante Na divulgação Desse vídeo Vamos indo Beleza Valeu E curtam Essa gameplay Com essas kills Deliciosas Em minha segunda partida Oficial Em Battlefield 1 E sua versão final E atras Obrigado.